Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, a primeira edição dessa sexta-feira para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos falar muito de Vasco e Volta Redonda, partida que acontece amanhã no Espírito Santo, na cidade de Cariacica. Inclusive, o Vasco já está a caminho do Espírito Santo, realizou hoje o último treinamento visando essa partida e podemos ter estreia lá em Terras Capixabas. Juan Esforza está na lista de relacionados e o Vasco vai com força máxima também para esse jogo. Você vai ver aqui a lista de relacionados para essa partida. A gente vai falar também sobre o empréstimo confirmado agora do Luca Orediano ao Cincinnati dos Estados Unidos. Vamos falar também sobre um novo coordenador técnico geral da base do Vasco que foi anunciado no dia de ontem. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente atualizar. A gente vai falar também sobre reforços. Enfim, depois da vinheta, beleza? Antes da vinheta eu conto com você deixando o like que é muito importante e conto com você se inscrevendo também aqui no canal se você não for inscrito. Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando da KTO, que é parceira aqui do canal Machão da Gama. Está aparecendo o QR Code aí na sua tela. Esse QR Code te leva ao site da KTO. E se você utilizar o código MDG20, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito lá na KTO, beleza? KTO é parceira do canal Machão da Gama e o cupom MDG20 te dá 20% de bônus para você dar os seus palpites lá na KTO e se divertir. Tamo junto. Bom, vamos lá. Vamos começar falando sobre Luca Orediano. Finalmente acabou a novela Luca Orediano. O jogador já havia viajado para os Estados Unidos, recentemente esteve no Brasil de novo, etc. mas ainda não havia sido oficializado a saída dele do Vasco e a ida ao Cincinnati, nos Estados Unidos. Mas hoje isso aconteceu. O Vasco da Gama informou de forma oficial o empréstimo do atacante Luca Orediano ao Cincinnati, nos Estados Unidos, até o fim dessa temporada. O Vasco deseja todo o sucesso do mundo ao atleta, que chegou ao Rio no início de 2023 e atuou em 26 partidas pelo Vasco da Gama, marcando dois gols. Luca Orediano que participou ali dos primeiros jogos do Campeonato Carioca quando o Vasco estava jogando ali com a equipe alternativa. Ele não viajou com a equipe principal para o Uruguai, ficou no Rio de Janeiro com a equipe alternativa e jogou ali as primeiras partidas do Campeonato Carioca. Foi anunciado de forma oficial pelo Cincinnati, está aparecendo aí na sua tela, né? Agora, Luca Orediano é oficialmente jogador do Cincinnati dos Estados Unidos. Uma grande decepção, né? O Luca Orediano foi o maior investimento do Vasco no ano passado. Tinha muita expectativa em cima da contratação do Luca Orediano, o quanto ele poderia render no futebol brasileiro, mas acabou não se adaptando, né? Realmente não se adaptou ao futebol brasileiro, não se adaptou ao Vasco da Gama, parecia não estar feliz no Vasco, no Rio de Janeiro. pediu para ser negociado e agora sai por empréstimo. A gente torce para que ele vá bem lá no Cincinnati e o Vasco consiga recuperar o investimento, né? Recuperar o investimento que fez no Luca Orediano, que infelizmente, enfim, é bom jogador, tá? É bom jogador, faltou acho que ter um pouquinho de cabeça no lugar para poder se adaptar aqui ao futebol brasileiro e também ao Vasco da Gama. De toda forma, boa sorte aí ao Luca Orediano. Bom, o Vasco ontem anunciou um novo coordenador técnico geral da base. O Gabriel Bussinger é o novo coordenador técnico geral do Vasco da Gama. Ele vai coordenar as comissões técnicas desde o sub-6 até o sub-20 do Vasco. Ou seja, toda a categoria de base do Vasco vai estar sob orientação deste profissional, né? Além disso, ele estará alinhado ali com a 7-7-7 para contribuir com a metodologia do futebol de base do Vasco da Gama. Então, um novo profissional aí chegando para as categorias de base do Vasco que está tendo uma reformulação, né? Nas categorias de base do Vasco. Recentemente, o Carlos Brasil foi embora. O Vasco, recentemente, também mudou o treinador do sub-20, o William Batista. Enfim, agora anuncia um novo profissional também para coordenar ali toda a base, né? Desde o sub-6 até o sub-20. Boa sorte ao Gabriel. Seja bem-vindo ao Vasco da Gama. Bom, voltaremos aqui a falar de futebol. Vamos falar sobre a partida contra a equipe do Volta Redonda amanhã no estádio de Cariacica. Todos os ingressos vendidos, né? Teremos estádio cheio lá no Espírito Santo. Torceiro do Vasco sempre representando muito bem no Espírito Santo. Já falei aqui algumas vezes, né? Eu sou capixab, então eu sei bem como é que é lá no Espírito Santo, meu amigo. Torceiro do Vasco manda lá no Espírito Santo. E o Vasco realizou o último treinamento na manhã de hoje no CT Mocinho Barbosa visando essa partida contra o Volta Redonda. A chegada do Vasco na cidade de Vitória está prevista por volta das 4 da tarde de hoje. Daqui a pouquinho, né? Estou gravando esse vídeo aqui 3 e pouca da tarde. Por volta das 4 da tarde o Vasco deve desembarcar lá no aeroporto de Vitória. Mas o contato com o torcedor do Vasco só vai acontecer na porta do hotel, né? O Vasco vai desembarcar pela pista por orientação do próprio aeroporto e em frente ao hotel. A torcida com toda certeza vai estar esperando o time do Vasco para, enfim, receber os jogadores e fazer aquela festa que a gente já está acostumado. O Vasco divulgou a lista de relacionados para essa partida e vai com força máxima, tá? Existia ali a possibilidade, o burburinho, de que o Vasco poderia poupar alguns jogadores por conta do jogo da Copa do Brasil na terça-feira contra o Marcílio Dias. Copa do Brasil que está cheio de zebra, hein? Cruzeiro já foi eliminado pelo Sousa da Paraíba. Ontem o Curitiba foi eliminado, se eu não me engano, pelo Águia de Marabá. A zebra está solta aí na Copa do Brasil. O Vasco tem que tomar cuidado. Mas o Vasco vai com força máxima nesse jogo contra o Volta Redonda. Até porque o Vasco ainda não está garantido na semifinal do Campeonato Carioca. Precisa vencer. Enfim, depende só de suas forças, mas precisa vencer. E teremos de novidade, Juan Esforza, né? Foi relacionado para esse jogo e pode estrear. Fazer a sua estreia com a camisa do Vasco. A lista de relacionados está aparecendo na sua tela, inclusive, com destaque aí para Juan Esforza. Os relacionados foram Esses são os relacionados, né? Jogadores que viajaram para a vitória, para a partida de amanhã contra o Volta Redonda. Força máxima. O Vasco deve ir com a sua escalação principal, o time que a gente já está acostumado. E o Esforza deve entrar aí no segundo tempo. Não deve começar como titular, mas deve sim fazer a sua estreia amanhã contra a equipe do Volta Redonda. No Espírito Santo, amanhã de manhã estou embarcando para o Espírito Santo. Estarei lá na transmissão da Cazé TV, né? Então, você que não vai acompanhar do estádio, acompanhe da Cazé TV ao vivo e de graça do YouTube. Bom, para encerrar esse vídeo aqui, vamos atualizar a situação do volante Gabriel do Internacional, que ontem teve o seu nome ligado ao Vasco da Gama. A informação é que o Vasco não está negociando com o volante Gabriel. O canal Atenção Vascaínos conversou ali com o Alexandre Matos. E o Alexandre Matos informou que o Vasco não está negociando com o volante Gabriel do Internacional. Então, informação negada, né? Não existe nada entre Vasco e Gabriel. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, vascaínas. Até a próxima. Fui.